Pela Cruz garante prêmio de melhor jogador do mês e também o Maicão já é destaque nas vitórias rubro-negras. Senhoras e senhores, de volta aí com mais um episódio do Mike Maikeira, goleiro de primeira. Estamos na liderança aí do Brasileirão, apesar de dois tropeços seguidos, um empate e uma derrota. Então caindo aí pra série semana, o Corinthians tá mal aqui, hein? Tá caindo pra série B, junto com o Goiás, o Fortaleza e o Vozão que tá na lanterna. Episódio de hoje também teremos os jogos das semifinais diante do Galo, valendo vaga na decisão da Copa do Brasil. E também tem decisão oitavas de final, o jogo da volta contra o Parmeira na Libertadores. Vencemos lá no Allianz Parque por 1x0 e jogamos por um empate. Mike Maikeira treinou um pouco mais cobranças de falta e subiu de 23 para 35. Será que ele supera a nota C? Já se bora na primeira tentativa. Vem Maicão pra bola, bateu bonito, colocado, mas o goleiro pega. Vamos buscar essa no canto, Maicão. Capricha, meu garoto. Vai pra bola ele que é cobrador de pênalti oficial do Flamengo. Inclusive bateu ali no mata-mata da Copa do Brasil e classificou o Rubro Negro pras quartas de final. Vem aqui o Maicão, bateu por cima. Muito pouco, hein? Tá faltando é força. A gente tem que seguir treinando e botando atributos em batida de falta em finalização pro Maicão cada vez chutar mais forte. Olha essa bola. A pontaria tá maneira, tá buscando ali o canto. Mas falta muito angu pra esse Maicão bater forte. Vai lá, meu garoto, ó. Hum, papai, encheia no ângulo. Maicão, finalmente. Cara, essa bola na gaveta. Literalmente na gaveta, irmão. O Maicão virou cobrador oficial do Mengão. Nota máxima só com aquela batida. Aí sim, hein, papai. Vai, Maicão, pra cobrança. Prepara mais uma. Falta a última. Vai na última, Maicão. Bate um três dedos bonito pra galera. Pra galera, deixa o like, Maicão. Pra galera, deixa o like. Não. Não. Com essa batida, não. Mas aquela na gaveta. Valeu, rapaziada. Se liga, nota máxima pro nosso goleiro. Que a partir de agora é cobrador de falta. Teve nota máxima, é cobrador de falta. Vai lembrando que a gente sempre joga no nível Ultimate. E o Maicão tá ali na escalação do Mengão que vai encarar o Galo. Tá curtindo a série? Não deixa o like, tu é vacilão. Deixa o like agora. Se inscreve aí. Ativa o sininho. E olha só que maneiro. A gente tá jogando no melhor patch pra EA FC 24. Ele é exclusivo de PC e tem uma atmosfera incrível. Os detalhes aí dos uniformes, dos agasalhos, dos treinadores. Tudo ultra realista. Primeiro link na descrição, hein. Dá mole não. E começa o jogo aí com uma falta pro Galo. O Scarpa manda na baguncinha. A defesa do Mengão afasta. E senhoras e senhores, tem mais uma, mas o Mengão já saiu na frente. Quem sabe pra voltar a vencer aí no Brasileiro. O Cadu tabelou. Vem bola pro Zaratio. Não passa não, véi. Os caras tão mal. E essa bola de linha de fundo. Olha o Scarpa rolou pra baguncinha. Vem penteada pro chute. Dá não, dá não. A defesa tá muito bem. E a gente vence no Maraca por 1x0. Olha aí, aqui estamos, hein. A decisão, oitavas de final, Libertadores contra o Palmeiras. Como vocês sabem, um empate já nos dá a vaga. E eu tô gravando agora sem webcam, pra vocês não verem a minha cara feia. Acho que fica melhor, principalmente pra goleiro. E é o duelo das duas melhores equipes do campeonato há vários anos. Olha o Palmeiras na cara do gol. Maicão! Sensacional como um gato. Ele faz essa defesa. O Mengão já tá vencendo por 1x0. Já tá 2 no agregado. E o Maicão faz a torcida e a loucura com essa defesaça. Vem falta ali pro Flamengo. Deixa o Maicão bater, meu pai. Deixa o Maicão, véi. Deixa a gente. Não deixaram não, ó. Vem cobrança direta pro gol. Dela Cruz desafinou. Tudo isso tá rolando no primeiro tempo. Tem penalti pro Palmeiras. Ah, o Maicão. Cara, eu achei que ele ia bater mais no meio. O Rony bateu bem demais. E olha que maneira a face dele, véi. O cara tá muito realista. Não quero botar medo não, cara. Mas com esse empate o Palmeiras tá um golzinho de força. Uma disputa de pênaltis nessa Libertadores. Vem bola sobrando. Se atira nela, Maicão. E fim de papo. Senhoras e senhores, Mengão. Nos oito melhores times da América. Estamos nas quartas de final, né, Maicão? Se bora que a partida agora é no Morumbis. Toda hora eu esqueço, mano. Eu penso que é Morumbi aí. Não, é Morumbis. Agora é cheio de coisinha. Eu vou te falar, mano. Daqui a pouco o Maracanã também vai ter uns nomes bizarros desse de patrocínio. E olha só a gente tomando um a zero, irmão. Um a zero pro São Paulo. Eu vou começar a botar o nome aí do nosso estádio na série de Gogol's Pet. Arena Gogol's Pet. Lá do Pet que a gente faz no PES 2021. Ou Arena Striker. Aqui no Pet do EAFC. E tem pênalti, hein? Já empatamos o jogo, mas vem o Caleri. Ai, caramba. Tá difícil pegar um pênalti hoje, hein? Jonathan Caleri. Dois a um. E não para mais de jeito nenhum, mano. É uma decisão atrás da outra. Agora estamos aí na Copa do Brasil. O Titezinho já falou papo reto. É para vencer. Vamos lá nesse primeiro jogo, hein? Bora com tudo, Maikão. Maik, Maikera. Goleiro de primeira. Tá ligado no lance. O Mengão já tá na frente. 26 minutos. Primeira etapa. Cruzamento venenoso. Dominou. Pode bater. Ajeitou. Em cima da defesa. Tem Mengão no contra-ataque. Bora, Mengão. Aí no contra-ataque. Ainda seguindo o lance. Vitor Hugo meteu um calcanhar. Olha o Wesley batendo. Voltou de novo. E espalma. E o Malvadão já tá vencendo por 2x0. O Maikão tá ali suave. Por enquanto pode trazer um Instagram aí pra gente mexer, cara. Eu gosto de mexer no Instagram. Também no X, quero o Twitter. Mas opa. O Galo tá chegando. Vai lá, Maikão. Vai lá, paredão. Maik, Maikera. É goleiro de primeira. Vai, Mengão. Vai, Malvadão. Domina. Ih, rapaz. Mas tá de sacanagem perder uma bola fácil dessa. Tem bola, rapaziada. Vamos lá, Malvadão. Tabelinha acontecendo. Bola invertida pro Everton Cebolinha. Já tocou no domínio. Ih, já perdeu também. Mas fim de papo. A vantagem é muito top. 2x0 no Maraca. Podemos até perder lá na Arena MRV por um gol de diferença. Já chegamos aí pro Maracanã. Pra duelo eletrizante diante do Vasco da Gama. É brasileiro. Tem chegada do Vasco. Finalzinho do primeiro tempo. O jogo tá bem disputado, né? Primeiro lance aí dos caras. E o Flamengo também não fez. Fica de olho nessa. O Coutinho tá aí no jogo, hein, mano. Aí o Paulinho bate na trave. Meu Deus do céu. Caraca. E mais do que nunca defendemos de Maikão. 0x0 final de partida. Ai, ai, ai. De 1x0 o Vasco. Toda vez eu tô fazendo isso, mano. Eu tô pulando de um lado. A bola tá indo do outro. Ai, que isso. Fim de jogo. Perdemos pro Vasco no Maracanã. Por 1x0 nesse gol de pênalti. Mas levanta a cabeça. Temos agora quartas de final. Já saiu o sorteio. E vamos encarar o furacão aí na liberta. Jogo de ida e volta. Eu sou muito mais mengão. Treinamos. Treinamos bonito. Nota máxima em tudo. Tu tá ligado. Olhando aqui, ó. Já conseguimos todos os objetivos que o Flamengo pediu, moleque. A gente pode até pensar em, de repente, triplicar o nosso salário. Eu posso pensar numa parada dessa, ó. E dá pra aumentar bastante. Vamos colocar no talo 378 milhões. O dobro... Mil, aliás, né? O dobro do que a gente ganha hoje. E só precisamos de mais três defesas nessa temporada. Eu acho que dá pra conseguir. Mike Mikeira também tem proposta da Juve. Só mais três defesas também pro time italiano querer a gente. O Bornemalte já cumprimos todas. Na atividade, hein? Ah, vamos agradecer o time ali. Vamos tornar novamente embaixador da Beats. Ganhar mais uma grana na moral. E os nossos investimentos estão como, rapaziada? Eu não invisto. Aqui é só prejuízo. Na vida real, o conselho que eu dou pra vocês? Invistam. É o que vai salvar seu futuro, cara. Não compensa esperar aí o INSS. Porque isso aí, quando tu for aposentar, nem vai existir mais. Papo reto. O Bobô já tá batendo ali no tambor e a gente vai pra cima do furacão. Senhoras e senhores, sempre tem jogão de Flamengo e Atlético Paranaense, hein? Eu acho que vai ter trabalho aí pro Mikeira. E tem jogada, tem bola. Lá chegando, vem o Atlético Paranaense ajeitando, tentando um espaço que seja ali. E o Maicão só visualizando o lance. Só analisando a parada toda. Fica ligado, Mikeira. Vem jogada ali pro lado, ó. Vai tentar encarar. Dribble da vaca. Hum, deu não. Deu não. Essa tá no Maicão. Vamos lá pro jogo, Mikeira. Aí jogada, hein? Furacão chegou de frente. Vai bater essa pro gol. Preparou, mandou. E o Maicão só acompanha. É jogada do Atlético. De cabeça e espalma, Mike e Maiqueira. O Mengão vence a primeira por 2 a 0. Boa partida ali. Quase que a gente entrega o sopão no lance. Mas deu tudo certo. E aí, ó, Maicão, tá bonitão na foto com essa defesa, hein, Mikeira. Hum, defesas de Maicão cruciais contra o Furacão. Flamengo se viu obrigado a agradecer Maicão por manter o time vivo com uma série de defesas. Ah, deu uma aumentada aí, né? A gente pagou o jornalista pra fazer essa matéria. E nesse embalo eu vou falar pra tu, irmão. Mais duas defesas a gente já consegue esse dobro do salário. E aqui já estamos no Brasileirão. Jogo na Vila Belmiro contra o time do Peixe. E, ó, cara, mas ficou maneiro esse solzinho batendo na cara deles aí. Esse pet realmente salva o EAFC. E lá vamos nós. Tem jogada ali, tem contra. Ataque do Peixe, 12 minutos. Mike e Maiqueira na área. Bola cruzada ali. Fabrício Bruno dominou tranquilo, né? Tá jogando muito essa dupla de zaga do nosso time. E aí, rapaziada, ó. Vai disparar, hein? O Sandri pegou, já meteu marcha. Lucas Barbosa pedindo, recebendo. Tem opção ali do Morelos. Ajeitou pro Bruno Marques. Vai bater? Vai não. Vai tentar mais uma tabela ainda com eles. A batida no canto. Mike e Maiqueira. Goleiro de primeira. E é nessa pegada que o Mengão já tá metendo dois mais. O Santos não desiste. O Santos não para. Os caras tão tentando achar espaço ali com opções de tabelinha curta. Flamengo só no cangote. Mas agora achou espaço, hein? Disparou ali na ponta. Tem um touca vadinha de cabeça. Maicão nos peitos. No susto ele defende. É reflexo ou é sorte? Deixa aí nos comentários. Ainda tá o Santos. Tava o Santos. E moleque? 3x0 partidaça do Maicão, hein? O cara tá numa grande fase da carreira. Ganhou a Copa do Mundo aí pro Brasil em 2026. E quero hepta em 2030. Aí eu digo pra você, ó. A nossa situação tá desse jeito. 2x0 na liberta. Vantagem muito boa pro jogo da volta. No brasileiro a gente tá em segundo. O São Paulo tá à frente, ó. 16 rodadas mais 3 pra terminar o primeiro turno. E olhando também na Copa do Brasil, o Mengão tá com outra grande vantagem também de 2x0. Com um pé na decisão. E o Palmeiras meteu 3x1 no Vasco aí no primeiro jogo. Fechou aí a janela. O Maicão, obviamente, segue no time. Nada, nada, nada de comemorar antes da hora. Temos 2 de vantagem. Mas bora buscar essa vaga nas semifinais da Libertadores. Já começa com o pênalti. Mandrake ali. 6 minutos de partida. Hum... Concavadinha, concavadinha. 1x0. Furacão. Mano, 6 minutos, véi. Tem muito jogo pela frente. E aí, pra deixar a torcida à loucura, mais um pênalti pro Furacão. Meu Deus! 12 minutos de jogo. O juiz me arranja 2 pênaltis pro Atlético. E a partida vai indo pros pênaltis. E não para por aqui que tem contra-ataque do Atlético Paranaense buscando o terceiro gol. Flamengo tira aí, ó. É isso mesmo, cara. Mengão ali mete 2. 2x2 a gente se livra dessa disputa de pênaltis porque o ataque funcionou. Mas 2 pênaltis aí que eu vou te falar, hein? Bem estranhos. Vamos lá, então, pra semifinais. No próximo episódio a gente confere tudo isso. Se você curtiu, deixa o like, hein? Se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. Aquela parada toda aí, ó. Primeiro link na descrição, você adquire esse super patch que é pra EA FC 24 de PC. É 100% atualizado, é o melhor do mercado. Aqui, obviamente, não tá atualizado porque a gente tá na série. Mas você que vai comprar, já vai receber ele certinho. Com tudo, tudo, tudo mega atualizado. Olha o Maicão dando entrevista. O Tite gostou, hein? Tite falando bem do futebol do Maicão. Tamo junto, rapaziada. Primeiro link na descrição, então. E, ó, dá um confere nos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza que você vai curtir um e continue assistindo o canal. Valeu, tamo junto. É nóis. E até a próxima.